Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Eu tô legal! E hoje eu tô feliz, viu, menino? Chegando na hora boa, na hora sagrada, o balanço geral pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, pra abrir a semana de informação, a partir de agora, combinado num sai caro! É, informação do Jequitão e do Mucuri, do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, do Recém-Criado, Vale do Lítio e daquela faixa da Zona da Mata que tá com a gente aqui também, né? Notícia atualizada, informação, entretenimento na pegada do VG, com a assinatura da Pioneira TV Leste, eu digo, ó! Olha pra minha mão! Vem! Balanço Geral, com Nicomedes Felício Eu aqui, você aí, muito bem, Marçulo! Põe a voz do Edinho e Gabigol pra abrir a semana de forma completa! Com vocês, Nicomedes Felício Eu aqui, você aí, parceria que deu certo! Não me abandone! Vem comigo, segunda-feira! Por que que você não cria uma chamada aí, menininho, gritando segunda-feira? Só quando é sexta-feira que você fica feliz! Segunda-feira é um dia bacana também! Sexta-feira, não! Dia segunda! É, 22 de abril de 2024! E o VG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando-se, não vejamos, senhoras e senhores, ladies and gentlemen Do Pico da Bituruna, mostrando a Ilha dos Araújos Pensa no tamanho de uma cidade que é esse bairro aí Aí é grande, né? Aí na minha pré-adolescência, adolescência, juventude A gente ia ir lá, Monete Aí, pra tomar sorvete Eu falo sorvete, né? Porque eu nunca fui beber esses treinos que vocês bebem, não Aí era um ponte! A ilha era um ponte! É assim que fala, né? Viva a Ilha dos Araújos! Lá é tal Dinho! Dinho contrabaixista, é o roqueiro nato É telespectador assíduo do Balanço Geral, filho Tem também o Padilha Alô, Padilha! Eu tenho audiência sensacional aí na ilha Esse Balanço Geral invade! Ele vem pelos ares e todo mundo sintoniza Aliás, tá mostrando a ilha ali Mas tem um pedaço também do centro, né? O que é aquele bairro ali? O São Paulo, né, Lamonier? O pedaço do bairro São Paulo, né? Dá pra ver tudo aí, ó Viva a Ilha dos Araújos! Ó o Rio dos Calda Luz Um pedacinho da sua casa aqui, Lamonier Não é o Vamar? Quem é que tá ali no quintal da sua casa, Lamonier? Cabritos? Tá criando cabrito agora? Tem também imagens Ah, o vivaço da câmera que fica instalada No prédio da TV Leste Mostrando o bairro Vila Bretas Bairro São Paulo Um pedacinho da BR-116 Lá o fundo, lá no finalzinho Pela fé Lá é o Morro do Carapina Ah lá o centro também Um tanto de prédio lá Lá é o centro, filho A temperatura pode chegar A 32 graus Fez frio esse filho de semana? Vocês sentiram frio? Tá fazendo frio? Fez frio, bebiano? Fez Olha o Lamonier Só tá andando com essa jaqueta jeans dele Que bombeirada, gente! 32 graus Umidade relativa do ar Varia entre 60 e 89% Vamos pra cima Vem comigo Porque tem informação no ar E o balaio tá cheio, ó Olha o balaio tá cheio que já te relations Lá é o balaio tá cheio que já te proteja E o balaio tá cheio que já tinha